Aqui é a entrada do mirante, como é que está? Para meus amigos verem aí como é que está Estacionamento, show de bola, show de bola mesmo Aqui é o banheiro feminino, não, aqui é o masculino Praça de alimentação, show de bola, show de bola Um restaurante, um restaurante do mirante Muito bonito Aqui embaixo, só para vocês estarem por dentro Estão terminando Já estão muita coisa pronta Aqui onde vai ser a escada Muita coisa mesmo pronta Mas ainda falta bastante Uma das saídas do mirante Aqui a outra Bela saída Bela saída A CIDADE NO BRASIL